Boa tarde a todos e todas do Núcleo de História e Memória da Educação, essa linha de pesquisa da Faculdade de Educação, no qual eu fiz parte, a Dayana fez e outras pessoas estão inseridas, então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje é com prazer que eu vou apresentar a minha colega de mestrado e doutorado, e também minha contemporânea, na graduação, a Dayana, a professora doutora Dayana Silva de Oliveira, que hoje é docente do Instituto Federal de Educação lá do campus de Ixabá, e vai falar um pouco sobre educação e patrimônio. Então, Dayana, agora é com você. Oi, gente, boa tarde. Desculpa a demora, estava aguardando o link, mas já estava esperando esse momento. E já queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, na verdade, de retomar, de retornar, para as reuniões do NIMI de toda quarta-feira. Eu adorava, aprendi muito, nos meus anos de mestrado e doutorado com vocês, com os professores da linha, com as temáticas, com os professores convidados, com os colegas. Foi, assim, anos incríveis de muito aprendizado na minha vida. E vir falar sobre a minha pesquisa me gera mais satisfação ainda, porque acho que todos nós, né, aqui desenvolvendo pesquisa, a gente sabe que as pesquisas da forma de como a gente desenvolve no Brasil, com as condições, às vezes, mínimas e precárias que a gente tem, quando ela toma corpo, quando ela toma forma, você já começa a ficar muito feliz e orgulhoso pelo trabalho, né? Apesar da gente entender que as pesquisas, na sua maioria das vezes, elas nunca são conclusas, né? Elas... Enfim, tem pesquisas que a gente desenvolveria em muitos e muitos anos, porque a cada experiência no campo, a cada problemática resolvida, surgem outras questões, outras problematizações e outras respostas, né, que você quer pesquisar, que você quer responder. E... E aí, vim falar com vocês sobre a minha pesquisa, nossa, me gera muita alegria, eu adoro falar sobre ela. E... O Ari, nossa, foi meu orientador, meu orientador foi o Francisco Ari de Andrade, e a gente trabalhou muito sobre ela, lendo, corrigindo, pesquisando, vendo fontes. Foi muito interessante, foi muito doloroso também, mas depois que acaba, a gente só fica feliz com o resultado. E aí, eu estou utilizando dois canais, que um, eu vou colocar a minha imagem aqui para vocês, e eu estou utilizando o outro que eu vou projetar. Eu perguntei o tempo ao Ari, e ele falou que eu tinha em torno de 30 a 40 minutos. E aí, como é muito tempo de fala, eu trouxe uma projeção para que a gente pudesse se orientar dentro da minha pesquisa. A minha ideia é falar com vocês sobre educação, sobre patrimônio, mas também falar um pouco sobre os resultados do que eu pesquisei durante o meu doutorado. O Flávio já me apresentou, eu me chamo Daiana, e eu sou pedagoga, sou formada aí na FACED, fiz licenciatura em pedagogia. Aí, na FACED, e depois dei continuidade ao meu mestrado e doutorado no NIMI, na linha de História e Memória, porque se aproximava muito com os meus objetos de pesquisa. E eu sempre busquei, na verdade, muito da minha experiência profissional foram espaços não escolares. E é uma área que eu me identifico muito. e aí eu comecei a pesquisar instituições museais e a perceber o papel educativo que as instituições museais tinham para a população de Fortaleza, tinham para o seu público visitante. E aí, a partir de identificar, de refletir sobre as ações educativas que as instituições museológicas da nossa cidade desenvolvem, eu comecei a me apropriar e me aproximar também da educação patrimonial, que é uma das vertentes que algumas instituições museológicas conseguem comunicar a sua historicidade, a antropologia de algo, de algum assunto com o público visitante. E aí, hoje, a gente vai conversar um pouco sobre educação em patrimônio. Eu estou vendo o chat, vou acompanhar o chat, então, se vocês tiverem perguntas, dúvidas sobre a pesquisa, algo do tipo, eu posso estar respondendo, certo? E, é, a pesquisa é árdua, é muito árdua, é muito sofrida. E aí, quando você tem trabalho, você tem família, enfim, são muitas outras áreas que a gente tenta organizar para conseguir atender a todas as demandas da nossa vida. E aí, eu vou falar para vocês, e aí, dentro dessa perspectiva da minha aproximação com os espaços não formais, eu busquei perceber o desenvolvimento da educação e, dentro dessa perspectiva de trazer a historicidade, de trazer a memória dessas ações, dessas instituições que trabalham com o patrimônio, com a educação, dentro da perspectiva da memória social, da construção de identidade cultural, que é muito importante para nós, indivíduos, e para a nossa própria cidadania. Eu vou projetar aqui para vocês um pouco, e aí vocês me avisam se vocês estão conseguindo visualizar, só um instantinho, pronto. Ainda não está... Ah, já está carregando, ótimo. Certo, obrigado, Rogério. Para mim, ele está carregando aqui, falta só ele expandir. Vocês conseguem visualizar? Conseguimos. Coloquem em tela cheia para apresentar. É, eu estou tentando. Apresentação de slide. Pronto. Para mim, apareceu em tela cheia. Para vocês, está aparecendo? Positivo. Ok. Então, aí eu vou começar a falar sobre, trazendo o título da minha pesquisa, que foi As Ações Pedagógicas da Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho na Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural Cearense. Para quem não conhece, ela é uma escola que trabalha com cursos de conservação e restauração de acervos, com cursos de artesanismo, e cursos de estilogravura. E um dos focos principais da escola é trabalhar com a educação patrimonial, trabalhar com a valorização da cultura local, seja nos seus aspectos materiais, imateriais, até mesmo naturais, que eu vou explicar para vocês um pouquinho do que seriam esses conceitos mais à frente. Como vocês já sabem, meu orientador foi o Francisco Ari de Andrade, historiador que vem pesquisando e vem orientando também nessa área. Eu trouxe aqui uma fachada para vocês perceberem a escola que eu pesquisei. Ela fica ali na Avenida Francisco Sá, logo no início, um quarteirão depois do liceu. Essa é a fachada, é um prédio histórico tombado pelo IPHAN. E aí ele tenta preservar as suas características iniciais. A escola só se adapta ao espaço. E então, dentro dessa perspectiva de discutir educação em patrimônio, eu trouxe alguns conceitos para que a gente pudesse compreender melhor, de fato, como eu organizei, e como eu estruturei todas as teorias para conversar sobre a própria escola de artes e ofícios. Um dos primeiros conceitos que eu trouxe para a minha pesquisa foi um dos conceitos de cultura. Cultura, ela tem amplos conceitos, mas dentro das ciências humanas, o que eu gostaria de trazer para vocês seria o conceito de que todos nós, seres humanos, somos seres sociais. e ao longo da nossa história, ao longo da história humana, a gente cria, recria, a gente modifica constantemente o nosso espaço e nós criamos nossas linguagens, nossos modos de falar a linguagem, nós nos manifestamos, seja com sentimentos de alegria, com sentimentos de tristeza, nós criamos crenças, criamos crendices, e tudo isso que nós fazemos, que nós intervimos, seja individualmente ou coletivamente, é cultura. A cultura é tudo aquilo que é desenvolvido pelo ser humano. E toda essa produção humana, ela vem sendo acumulada e vem sendo repassada de gerações em gerações. E nessa perspectiva de cultura, a gente vai herdando muitos traços, mas nós também vamos nos ressignificando e ressignificando várias ações, várias manifestações. Nós estamos sempre convivendo entre tradição e modernidade. E aí, nessa perspectiva de tradição e modernidade, a gente vai trazendo características, características próprias, características de um povo com reflexos de hábitos, de língua, de simbologias, de construção materiais, imateriais, e tudo isso forma a nossa identidade. Quando a gente vai falar do Brasil, por exemplo, a gente percebe que nós somos multidiversos, nós somos muito plurais. Cada região do Brasil traz as suas características e quando você viaja ou lê ou assiste um filme ou uma matéria sobre determinado local, você começa a perceber algumas diferenças. Aí você se pergunta, nossa, mas no mesmo contexto social? Porque aquele grupo vai trazendo as suas particularidades, o que vai desenvolver o que a gente chama de identidade, identidade cultural. E dentro dessa perspectiva, tudo isso é construído coletivamente e individualmente também. E aí eu trouxe dois teóricos que eu acho muito importantes, que um é o Paulo Freire, muito conhecido no campo da educação, e o outro é o Lefrebe. O Lefrebe é muito conhecido na arquitetura, porque ele pesquisa cidades. E aí o Paulo Freire vai trazer essa ideia de leitura de mundo, que antes da leitura da palavra, da decodificação, da palavra, é importante que a gente faça uma leitura de mundo, que a gente faça uma reflexão sobre o que nos cerca e sobre a nossa influência, sobre o nosso ser e estar dentro do que nos cerca. O que o Paulo Freire vai chamar de alfabetização cultural, de leitura de mundo, a importância da leitura de mundo dentro do desenvolvimento da educação formalizada, e da alfabetização cultural como um processo de ser um ser político, consciente, cidadão. E o Lefebvre, ele vai falar da leitura das cidades. Você, é que é muito importante você perceber o seu espaço. Quando você percebe o seu espaço, você começa a criticizar, a entender, e quando você consegue fazer uma uma critização, uma reflexão, você começa a intervir, porque você começa a entender e você vê os pontos que precisam ser mudados ou não, e dentro dessa perspectiva de fazer uma leitura da cidade, ela vai te gerar um conhecimento sobre o que te cerca e como você era ali, naquela ideia de estarmos sempre transformando a nossa realidade, transformando para melhor, óbvio, para uma sociedade justa, igualitária, enfim, sempre promovendo a equidade social, mas também nessa ideia de termos uma historicidade, de termos uma memória, de conseguirmos entender o nosso passado, refletir o nosso presente para transformar o nosso futuro. E isso, essa dinâmica de fazer uma leitura sobre o que te cerca, sobre a sua vida, sobre a sua cidade, ela vai te gerar apropriação. Além de ela te gerar um apropriação, fazer você se apropriar sobre o seu próprio espaço, né, você vai conseguir identificar a sua cultura, e essa identificação e valorização da cultura vai também você fazer compreender as outras culturas e perceber que existe uma diversidade de cultura, uma diversidade de povos, de línguas, de ações, e esse respeito é muito importante para que a gente consiga ainda conviver em sociedade e consiga nos preservar dentro dessas transformações que ocorrem na nossa sociedade diariamente. porque as cidades elas foram escritas, a nossa cidade foi escrita, mas foi escrita por quem, né, por quê, para quem, tudo isso foi construído por nós, né, ou quem construiu, construiu para quem, então isso tudo é muito importante de nós percebermos, né, e aí o encontro do patrimônio cultural com a educação ele vai estar gerando aí essa identidade e essa cidadania. Pessoal, eu queria só saber se o barulho do meu ventilador incomoda vocês. Está incomodando vocês a zoadinha do ventilador? Está de boa? Ah, que bom, porque está bem quente aqui. já estava temerosa de ter que desligar. E aí, eu sempre trouxe a pesquisa para o campo da história e da memória, né, que faz parte da minha linha de pesquisa. Então, os teóricos que eu trouxe para estar abordando também vieram em sua grande maioria não só da educação, do patrimônio, mas também da história. Eu trouxe até uma fala do Gilberto Gil em quando ele foi ministro da cultura no Brasil e quando ele foi ministro da cultura ele foi uma pasta dentro do Ministério da Cultura que realmente se acendeu bastante. E eu trouxe umas falas do Gilberto Gil que nos faz pensar sobre sobre isso que a gente já vem discutindo. Que ele vai dizer que pensar em patrimônio agora é pensar com transcendência além das paredes, além dos quintais, além das fronteiras, é incluir as gentes, os costumes, os sabores, os saberes, não mais somente as edificações históricas, os sítios de pedra e cal. Patrimônio também é suor, o sonho, o som, a dança, o jeito, a ginga, a energia vital e todas as formas de espiritualidade de nossa gente. É o intangível, o imaterial. E muito utilizado bastante na nossa sociedade, pesquisado nos últimos anos, também temos o patrimônio natural. E aí, nessa perspectiva de construção do que seria patrimônio, eu trouxe aqui alguns conceitos para que a gente pudesse entender eles se aliam muito com o que a gente já discutiu sobre cultura. Porque patrimônio são essas construções representadas pela cultura, através da materialidade, da imaterialidade e do material. Mas o patrimônio tem em si uma grande característica que é a da preservação. Essa preservação para que nós consigamos identificar, perceber e valorizar, mas que os nossos, as nossas próximas gerações também tenham a oportunidade de conhecer o que aconteceu dentro da história e da memória, de construção de uma cultura, de algo, de um espaço no futuro. E eu trouxe aqui algumas características que estão no slide, mas eu nem vou lê-los, não. Mas é importante que a gente entenda que ele se constitui dentro da sua materialidade e a sua materialidade tem a ver, está associado a tudo de natureza arqueológica, arquitetônica, etnográfica, histórica, artística, documental, bibliográfica. O patrimônio material seria todas essas materialidades palpáveis, vistas a olhos nus. e o patrimônio imaterial seriam as nossas manifestações culturais, as nossas manifestações religiosas, seriam todos esses modos de saber fazer. Aqui no estado de Ceará, por exemplo, tem um projeto, uma lei, na verdade, que são os guardiões da memória, os mestres dos saberes, que são, em sua maioria, idosos, que continuam, apaisando, desenvolvendo, mostrando, se expressando algumas imaterialidades através da dança, do reizado, do coco. Enfim, nós temos, aqui no Nordeste, principalmente no Norte, também a gente tem muitas manifestações culturais e religiosas que são conhecidas e mundos afora. E temos o patrimônio natural, que é aquele espaço lá, natural, é aquele espaço da natureza que é importante para aquela comunidade e que, diante dessa perspectiva de crescimento da população e dos espaços, a gente tem cada vez mais deixado de preservar os nossos espaços naturais, mas os espaços naturais, eles também são significativos às nossas vidas. É aquela praça, é aquele lago, aquela lagoa ali que faz parte daquela comunidade e que gera memórias, que trazem várias vivências e ambiências que também são importantes de serem preservadas para a memória local, para o espaço dos quais são inseridos, além de preservar com o meio ambiente, também cooperar com o meio ambiente. E aí, essa consciência de que existe o patrimônio cultural, na verdade, a consciência do que é o patrimônio cultural e de que existe um patrimônio cultural é de extrema importância. É de extrema importância por quê? Porque ele não só ajuda a preservar a memória coletiva, mas também ajuda a preservar a memória individual, porque todos nós somos fazedores daquele espaço, daquela cultura, e aquilo é a nossa história. E aí, a educação, quando ela está associada ao patrimônio cultural, ela vai trazer algumas complementações importantes para a existência do patrimônio, mas principalmente alguns valores, algumas, é, eu vou utilizar a palavra valores, mas ele vai trazer alguns valores e principalmente vai trabalhar no que a gente tanto estima dentro de uma sociedade democrática que seria a cidadania. E aí, essa relação com a educação, né, a educação, todos nós que somos, estamos dentro do campo da educação, pesquisamos dentro do campo da educação, a gente entende que a educação, ela é muito ampla, né, a educação, na verdade, ela está em todos os lugares, mas, quando falamos de educação, a gente sempre associa, né, aos espaços escolares, mas a educação, a gente compreende que ela existe em todos os lugares. Tem uma teórica que é a GUM, que ela vai até dividir a educação em três modalidades, que seria a educação formal, que vai desde a educação infantil até as pós-graduações, né, seria a nossa educação básica e nosso ensino superior, e ele tem essa característica estruturada, o conhecimento, ele é seriado, né, da educação formal, ele, ele, existe profissionais capacitados para estarem atuando ali, e é gratuito, é público, é laico, né, e é uma garantia do Estado em parceria com a comunidade de família. E a gente tem também os espaços informais, que essa perspectiva de que a educação, ela está em todos os lugares, que a todo momento a gente está construindo, a gente está aprendendo, a gente está se relacionando, e temos a educação não formal, que seriam as outras instituições não escolares, que atuam, de certa forma, com o aprendizado, de algo, né, e o Bernardo Charlot, que é um francês que atualmente atua como professor na universidade aqui do Nordeste, ele vai dizer que a educação, ela forma, informa, capacita e instrumentaliza as ações humanas. Dentro dessa perspectiva de que é algo que nos forma, que nos informa, que capacita, que instrumentaliza as nossas ações, a gente percebe, então, que a educação está em todos os lugares. E o Paulo Freire, ele vai, naquele livro, Ação Cultural para a Liberdade, ele vai dizer que a educação voltada para a compreensão sobre a cultura e sobre o espaço social, ela também é de extrema importância para nós indivíduos, para que nós possamos transceder dentro dessa sociedade na perspectiva de transformação, e não de uma reprodução do sistema. E aí, ele vai falar muito sobre conhecermos a nossa cultura, sobre nos educarmos a partir do que nos cerca, como eu já falei para vocês logo no início da nossa fala. E a gente vai ter várias legislações a nível nacional que vão estar aí compactuando para que toda a população ela entenda o que é o patrimônio cultural, que ela conheça o que é o patrimônio cultural. se a gente for, por exemplo, para as legislações educacionais, a gente vai ter lá nos PCNs, aquele PCN de, qual é o PCN? De pluralidade, é o PCN de pluralidade cultural, a gente vai ter também lá no primeiro artigo da LDB, da lei 93, 94, barra 96, que a educação ela abrange, dizendo a abrangência da educação, que ela abrange processos formativos, que se desenvolvem na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e também nas manifestações culturais. Então, a gente percebe que conhecer o patrimônio é de extrema importância para o nosso desenvolvimento, para a nossa formação enquanto indivíduos. e a educação ela vai atuar justamente aí, nesse diálogo de patrimônio, nessa perspectiva de formação do indivíduo. É isso, nos PCNs dos extremos transversais, é o PCN de pluralidade, pluralidade e diversidade, eu acabei de me lembrar, é o PCN de pluralidade e diversidade. E aí a gente também tem um outro conceito que eu trabalho com ele também, que é o de cidade educadora, ele é bastante desenvolvido pelo Gadot, e esse conceito de cidade educadora é de que a vivência na cidade ela se constitui de um espaço cultural de aprendizagem permanente por si só, é contínuo, é constante esse movimento de ensino e aprendizagem. Mas as cidades elas podem ser intencionalmente educadoras, elas podem ser intencionalmente formativas. E quando nós vamos trazer para a perspectiva da educação patrimonial, a gente percebe que essa intenção em educar, ela vai estabelecer uma cidadania plena, uma cidadania ativa, ela vai estabelecer canais permanentes de participação do indivíduo no seu próprio espaço social, no seu ambiente, na sua cidade, no seu bairro, e fazer com que as pessoas de fato se sintam responsáveis pelo desenvolvimento. E não só isso, é muito bom a gente confiar nas instituições, nos nossos representantes, mas nós também, todos nós podemos ser educadores patrimoniais nessa perspectiva de ensinar, de aprender, de dialogar com a nossa história, de dialogar com a nossa memória. E aí eu trouxe uma fala da Cabral, que também é referência nas pesquisas de educação patrimonial, que ela vai dizer o seguinte, toda vez que as pessoas se reúnem para construir e dividir novos conhecimentos, investigam para conhecer melhor, entender e transformar a realidade que nos cercas, estamos falando de uma ação educativa. Quando fazemos isso, levando em conta alguma coisa que tenha relação ao patrimônio cultural, estamos falando de educação patrimonial. Ops. E aí, a educação, eu não sei se eu me fiz clara, quando eu falo que a educação patrimonial é isso, a educação ela contribui para que o indivíduo ele possa aprender e reconhecer a sua cultura, o seu espaço social, a educação patrimonial ela vai fazer com que o indivíduo reflita sobre o seu lugar histórico, sobre o seu espaço cultural e a sua própria relação com ele. Todos os seres humanos, nós somos sim sujeitos históricos que fazemos histórias, que contamos as nossas histórias e a nossa relação com o mundo. e aí dentro dessa perspectiva de educação, de patrimônio, de cultura, de tradição, de modernidade, eu trago toda essa contextualização para a Escola de Artes e Ofícios. Vocês conhecem a Escola de Artes e Ofícios, gente? Vocês já tinham ouvido falar sobre ela? que fica ali no meio da nossa cidade, do lado do centro, no fervor do Jacarecanga e que a mesma tem contribuído bastante na restauração dos nossos espaços culturais. Já restaurou o Passeio Público, já restaurou o Sim e São Luís, já restaurou o Teatro José de Alencar, restaurou o Museu Sacro ali no Aquirais. Ela é essa escola que eu mostrei para vocês no início, que tem uma arquitetura belíssima, preservada. Aquele prédio, ele tem toda uma estrutura de arte novo, que foi uma grande influência no final do século XIX para o início do século XXI aqui no Brasil. Era o boom da arte novo lá na Europa, e que influenciou bastante algumas construções históricas do nosso centro da cidade, os poucos prédios que ainda estão altos, que ainda estão levantados, que não foram destruídos para ser um estacionamento. E a escola de arte também mantém essa preservação natural. Ela era uma casa do Tomás Poupeu Sobrinho, que foi um pesquisador, que foi um historiador, que foi um antropólogo, que também contribuiu bastante para o nosso estado. É um escritor, seus livros estão aí disponíveis. E ela foi construída pela família do Tomás Poupeu Sobrinho, em 1929. Ela tem essa característica italiana, da arte novo, e foi um prédio a priori para ser casa, para ser moradia. Depois de anos e anos e anos, a família vendeu para o estado, para o estado do Ceará, e em 2001, essa casa, ela começa a ser um espaço educacional, ele começa a ser uma escola para ser a casa do restauro. Foi a primeira casa do restauro aqui em Fortaleza, inspirações em outros projetos que já existiam no interior do estado do Ceará, como Sobral, Aracati, já tinha algumas instituições que trabalhavam com restauração, e também muito inspiradas em parcerias com outros estados do Ceará, e teve algumas pequenas parcerias internacionais também. A Escola de Arte e Oficial, gente, ela é um equipamento do Dragão do Mar, na verdade, do Instituto Dragão do Mar, e o Instituto Dragão do Mar, ele... vários equipamentos de Fortaleza, não só ali o Centro Cultural Dragão do Mar, que tem museus, que tem anfiteatro, que tem teatro, mas também a escola do Bom Jardim, o Porto Iracema das Artes, enfim, tem algumas outras instituições que o Instituto Dragão do Mar, também, a Casa de Céu e Saberes lá em Xadá, que o Instituto Dragão do Mar administra. São instituições públicas, geridas pela Secretaria de Cultura, mas o Instituto Dragão do Mar é quem faz essa organização administrativa e dá também e incentiva a gestão democrática na perspectiva de que cada instituição ela também tem essa liberdade para atuar na gerência dos seus equipamentos. E aí, a primeira turma da Escola de Artes, ela teve ali 60 estudantes num curso de restauração, foi um curso técnico que durou mais de um ano, e os próprios alunos foram os restauradores daquela casa. E aí, foi uma primeira grande restauração aqui para o nosso estado do Ceará, para a nossa cidade, que foi a restauração daquela casa para a construção de uma escola. Os próprios alunos, eles tiveram a experiência com profissionais da área, em parceria com o IFAM, em parceria com o SEBRA, em parceria com várias outras instituições para se qualificarem no universo da conservação e da restauração e restauraram o próprio prédio. dentro dessa perspectiva da primeira turma, foi só após o curso inaugural de restauração, após o curso inaugural de restauração da escola, ela teve uma pequena parada e passou alguns meses parada e depois ela retorna, alguns meses não, ela passou alguns anos parada e depois ela retorna já com o nome de Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho. lá no ano de 2006, como eu falei para vocês, é um equipamento do Instituto Dagão do Mar, IDM, eu tenho que corrigir aqui, e que é vinculado à nossa Secretaria de Cultura, a SECUT. Ah, eu tinha trazido aqui uma outra fala sobre educação patrimonial, mas aqui é para que a gente entenda o trabalho da escola, o trabalho de desenvolvimento da escola, que a educação patrimonial, ela nos leva a ter uma experiência, uma comunicação e conexão com os vestígios ou manifestações culturais, leva a um processo de conhecimento e valorização, consequentemente, apropriação, fortalecimento de identidade, de cidadania, consequentemente, uma autoestima, uma alfabetização cultural, além da reflexão, continuidade, ressignificação e até a transformação social. Lá no meu trabalho, na minha tese, eu tentei buscar a historicidade das escolas de artes e ofícios no Brasil, porque fora do Brasil e em alguns países da Europa, é muito comum ter escolas de artes, escolas de artes voltadas para as artes visuais e para o artesanato. Aqui no Brasil, nós temos algumas, em algumas cidades, até hoje, em funcionamento. Mas eu queria entender como que se construiu essas instituições educativas, não formais, que formam para a compreensão e valorização dos seus artesanatos, das suas artes locais e para a restauração, conservação dos seus bens. E aí, eu descobri que em alguns livros históricos e algumas relíquias que lá na biblioteca da arquitetura tem, inclusive, são livros muito antigos que a gente só consegue ter acesso a eles se a gente for pesquisar lá. São livros únicos que a biblioteca não libera para um empréstimo. Então, eu passei alguns dias lá devorando aqueles livros enormes. E aí, a própria história das escolas de artes e ofícios no Brasil, aí eu li, eu utilizo muito a alegoria também no meu trabalho, que o Romeu Duarte me passou uma bibliografia enorme também. me perdi. Sempre que eu fui ler o comentário, acabei me perdendo. E aí, gente, eu descobri que a própria história das escolas de artes e ofícios no Brasil, em algum momento, elas se associam também até à história da educação profissionalizante no Brasil. Mas as escolas de artes e ofícios no Brasil, elas chegam lá com os jesuítas, quando os jesuítas vieram para o... ficaram responsáveis pelo processo de organização da educação formal, eles construíram as escolas, enfim, as escolas formais, mas também sentiram bastante necessidade de alguns trabalhos, de alguns trabalhos de carpintaria, principalmente na construção das igrejas, na construção dos monumentos sacros, e alguns pequenos detalhes de arquitetura. e aí eles começaram a ensinar índios e outros interessados, negros escravizados naquela época também, alguns ofícios de artes e ofícios, na carpintaria, na sapataria, na... como é que se diz? Em alguns processos de construções arquitetônicas também. e aí se iniciou-se, aí algumas pessoas desenvolveram habilidades e foram construindo outras escolas de artes e ofícios, ensinando outros ofícios, né, a outras pessoas, e aí desde lá a educação colonial, a gente vai ter aí o surgimento de algumas escolas de artes e ofícios. Lá no Império, por exemplo, as escolas de artes e ofícios, elas já eram, no final do Império, elas já eram a responsabilidade do Estado, mas o Estado, ele construía, ele construía, né, as escolas de artes e ofícios para meio que, como que eu posso dizer? Meio que ajudar... Não, na verdade, era um subsídio mesmo àquelas pessoas que não se inseriram na escola, né, que não se inseriram na escola na idade certa também, então ele construía aquelas escolas para que algumas pessoas pudessem ter alguns cursos técnicos e fossem para o mercado de trabalho. E aí as escolas de artes vão se expandindo também em algumas cidades, principalmente históricas, na Bahia a gente vai ter a escola de artes e ofícios que vai formar pessoas para trabalhar naquela construção, nas construções históricas da cidade. E a gente vai ter aí um movimento das escolas de artes e ofícios nessa perspectiva de profissionalização mesmo, de formar um indivíduo, uma técnica, né, para que ele possa atuar no mercado de trabalho voltada para alguma outra profissão em alguns anos atrás não tão valorizada. E ela tinha algumas competências e algumas responsabilidades, alguns cursos, né, de artes e ofícios e seus usos, atualmente eles estão em desuso, né, em decorrência das transformações socioculturais, da modernidade, né, a gente não vive mais em uma sociedade que valorize tanto o artesanato, que valorize tanto o trabalho manual. Às vezes as pessoas, por não conhecer e não valorizar a arte manual, elas preferem aquele objeto industrializado, que sai muito mais barato do que os objetos artesanais. então as artes e ofícios, elas vão tendo um declínio na nossa sociedade moderna pelo desuso mesmo das artes, pelo desuso do artesanato. E elas, e aí as escolas de artes e ofícios, elas vão se modificando e vão se ressignificando de acordo com o que elas podem atuar na sociedade, que é o caso da escola de artes e ofícios quando foi criada lá nos anos 2000. A escola de artes e ofícios, ela é uma escola que trabalha com formação profissional, ela trabalha com formação profissional e educativa, com o oferecimento de constantes, de cursos, de pequenas, curtas e longa duração, oficinas, minicursos, seminários, ela está sempre em parceria com outras instituições culturais dentro da cidade. nessa perspectiva da conservação, do restauro, da gravura e da artesania, tentando sempre mostrar o que é nosso e valorizar o que é nosso. Fazendo com que essas memórias que os nossos acervados culturais não se percam aí no decorrer de tanta tecnologia, de tanta globalização. A minha pesquisa, ela foi de 2001 a 2009. Eu pesquisei toda essa historicidade, tive contato com os primeiros idealizadores da escola, como foi pensada, como foi construída, como foi a formação desses profissionais. Fui entender como que ela funciona dentro do campo da educação, da nossa constituição, da nossa legislação educacional, na verdade, e ela trabalha dentro de uma perspectiva que a nossa lei de diretriz e base, ela dá essa abertura para a construção de instituições educativas e formativas que sempre trabalham com os cursos FICs, curso de iniciação, de formação inicial e continuada, que nós chamamos mais de cursos livres. E a instituição, ela se organiza como uma instituição educacional comum. Ela tem o seu projeto político institucional, então, ela tem os seus objetivos, ela tem as suas diretrizes, ela tem as suas metas a alcançar e ela tem também os seus processos de avaliação, avaliação da aprendizagem, avaliação do trabalho, avaliação do desenvolvimento. E aí, eu trouxe para a gente perceber aqui algumas imagens, né? Aqui são imagens do curso de restauração e conservação, as restaurações, tanto as superiores, não, as inferiores, troquei. As inferiores aqui, gente, elas são imagens dos alunos que após o curso de restauração e conservação, eles foram restaurar o sobrado doutor José Lourenço, que fica ali na, fica ali uma rua que vai dar de frente na entrada com o passeio público. Deixa eu só falar uma coisa, você carregou a apresentação? Carreguei. Você ia apresentar a imagem? Porque não está aparecendo aqui para a gente. Não. Não. Espera. Tenta carregar de novo, porque para você deve estar aparecendo a imagem, mas não deve estar aparecendo para a gente. Acontece. tá bom? Entendi. Obrigada, Rogério. Vou aqui a tela. Vou tentar desprojetar e projetar novamente. Beleza. Fica tranquila, tá? Gente, se eu estiver falando rápido ou alguma coisa que vocês não estiverem compreendendo, podem colocar aqui no bate-papo, tá? que eu falo, eu disparo, eu ia ficar aqui até cinco horas se vocês não me dessem uma tolerância. Tudo bem. A Ebenia tem uma pergunta para você, tá? Certo. Ela se inscreveu. Daí, queria saber se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Tá? Certo. Pronto. Eu vou tentar projetar aqui para vocês de novo e me digam se está dando certo. Se ele expandiu também. Tá dando certo. Agora eu vou só... Ups. Pronto. Eu trouxe aqui algumas imagens. As imagens interiores, elas são lá do doutor, do sobrado doutor José Lourenço, que foi restaurado para hoje ser um equipamento que trabalha com artes visuais, mas também trabalha com cursos, com formações, com palestras, e aí quando você chega àquela instituição, você vai ter sempre exposições relativas às artes visuais do nosso estado, e ela também tem parcerias, então você vai conhecer também algumas exposições itinerantes de outros espaços do Nordeste do Brasil. E aqui são imagens dos alunos que realizaram o curso de restauração e conservação na Escola de Artes e Ofícios, que depois foram restaurar os nossos equipamentos culturais. Nas imagens superiores, a gente vai ter aqui a restauração de toda a pintura da Escola de Artes e Ofícios, que é feita com várias técnicas de parentais para descobrir a pintura inicial, a primeira pintura. Então, os alunos têm todo um curso de como descobrir aquilo que está por baixo de várias outras camadas de tinta de pintura, e aí depois eles vão restaurar conforme era a sua pintura original. E aí eu trouxe algumas imagens para a gente perceber isso também, que é uma das atuações da escola, restauração e conservação. Outros cursos que a escola oferece são os cursos voltados para a área de artesania, que é esse diálogo do artesanato com as artes. e a gente vai, eu trouxe para a gente perceber aqui três cursos. Vamos lá da direita para a esquerda. Aqui, a primeira imagem, a gente vai ter um curso que foi um dos primeiros cursos na área de brinquedos, de construção de brinquedos tradicionais, de brinquedos regionais, de brinquedos nordestinos, que foi o curso artífice do brinquedo tradicional, brincar de criança. onde os estudantes, eles construíram esses brinquedos, eles foram lá na memória do nosso imaginário lúdico, do nosso imaginário infantil, e buscaram resgatar aí esses brinquedos, que já fez parte de muitas, da infância de muitas gerações. E aí, eu trouxe aqui uma imagem sobre a construção desses brinquedos. A segunda imagem são, é um curso de cerâmica, onde os alunos, eles construíram cerâmica, que é um outro tipo de arte milenar, a cerâmica, mas a gente vai ter aí algumas características brasileiras, algumas características que são heranças dos nossos povos indígenas, e que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer sobre essa história e de fazer, de construir uma cerâmica e também de aprender a restaurar uma cerâmica, caso, né, eles precisem dentro do mercado da conservação e da restauração, restaurar a cerâmica. E nós vamos ter um outro curso, que é o de madeira, realizado também em 2015, junto com o curso de cerâmica, onde os alunos, eles aprenderam, né, a trabalhar uma madeira e a construir um objeto através da madeira. Isso tudo auxilia não só para essa construção de aprendizagem sobre o patrimônio cultural, né, sobre a nossa história, sobre a nossa memória, como também ajuda como fonte de renda, né, porque esses cursos, eles também têm o seu viés de formação profissional, que eles podem estar no mercado de trabalho, né, se inserindo dentro desse mercado, oferecendo produtos feitos por eles mesmos. E temos a gravura, que é uma outra área de... que é uma outra área de cursos oferecidos oferecidos e ofertados para a escola. E aí, a escola vai ofertar cursos de gravura em cabo, a xilogravura, que é mais comum, de serigrafia, de litografia, né, eu trouxe aqui algumas imagens, também da esquerda para a direita, um aluno esculpindo, né, com as coivas a madeira, desenhando na madeira. Aqui a gente tem uma outra imagem de uma prensa e a gente vai ter agora e a última imagem seria aí o resultado dessa xilogravura, desses desenhos feitos na madeira, que depois podem se transformar em serigrafia, estampar blusas, estampar bolsas, né, e de alguma forma preservar uma arte que foi uma identidade do Nordeste durante muitos anos, principalmente quando vamos lá falar das literaturas de cordéis, né, quando vamos ter a oportunidade de ler um cordel, a capa, ela sempre estampada por uma xilogravura, por um desenho na madeira, né. E aí, gente, eu trabalhei muito com com entrevistas, né, ouvindo as falas, deixando os alunos muito à vontade para falar sobre as suas experiências, sobre os seus aprendizados, até o que não aprendeu, até o que não gostou, né, dentro desses processos de estar dentro da escola. A gente utilizou muito a Delore Mombeger, eu vou falar assim, se não for Mombeger, vocês me corrijam, mas a Delore ela vai falar sobre a autobiografia, né, a importância de, das pessoas falarem, porque esse processo de falar, de narrar algo, de contar uma história, automaticamente ela está, né, trazendo uma história para o ouvinte, mas ela também está contando aquela história para ela mesma, ela também está desenvolvendo, recordando uma memória, a memória que se lembra e que se esquece, né, ela está recordando o momento e ela vai dando linhas ali, aquele pensamento. E aí, eu trouxe para a gente alguns relatos de alguns alunos, e aí eu gostaria de enfatizar que dentro das entrevistas, uma coisa que a gente percebeu bastante, é que os alunos, eles não só fazem um curso na escola, eles gostam tanto do espaço, que eles acabam emendando um curso atrás do outro, como é o exemplo aqui desse aluno, o DS, que ele fez vários cursos, ele fez curso em 2009, ele fez curso em 2010, e ele fez curso de gravura, de ofícios em couro, de acervos museológicos, gravando grafite, gritando a gravura, ele fez cursos de educação patrimonial, de elaboração de projetos culturais, você percebe que os alunos, eles vão se interessando pela temática que a escola se propõe a trabalhar e vão se envolvendo e cursando um atrás do outro, mas um relato muito interessante, um feedback, um feedback, na verdade, da vivência da experiência que eles tiveram na escola, foi que, ele diz aqui no segundo parágrafo, posso dizer de maneira confiável que anteriormente depredava o patrimônio material da cidade por meio de pichação e edificações, e hoje em dia eu ressalto que por meio de gravuras eu exalto de maneira poética as edificações históricas de Fortaleza. Esse aluno, por exemplo, ele já ganhou prêmios, ele é um artista que trabalha a xilogravura e ele trabalha alguns espaços históricos da nossa cidade na xilogravura e ele já teve premiações internacionais e expõe até hoje, foi aperfeiçoando a sua arte, mas ele desenvolveu o curso de gravura na escola, foi o início da profissão dele, hoje ele é até formado em artes visuais. Um outro relato que ele vai contar também é que lá em 2008 ele pôde participar pela primeira vez de uma exposição artística e este para ele é o mais significativo, é muito importante quando você se sente inserido dentro do espaço, você se sente participante de alguma coisa na sociedade, na sala de aula, enfim, é o encerramento do primeiro curso que pude fazer, xilogravura e gravura em metal e desde então são 11 anos de atividade artística com quase 40 participações em exposições, mostras, bienais nacionais, internacionais e destaques em premiações. A gente tem um outro depoimento também do Educando JL que ele vai dizer que na época ele optou por fazer os cursos porque era uma oportunidade oferecida aos alunos de escola pública e ele se identificou com as propostas. Lembrando que a prioridade de matriculação para alunos de escola pública e alunos de baixa renda também, porque alguns cursos têm um incentivo de bolsa, de auxílio, para que eles possam mas se manter naquele curso, na formação. Aí ele vai dizer assim, vou ler o segundo, segundo parágrafo. Passei a ter um melhor entendimento de assuntos como cultura, patrimônio cultural, identidade, identidade cultural, história, memória, conservação de bens culturais, diversidade, diversidade cultural, pertencimento cultural, etnocentrismo, preconceitos culturais linguísticos, de classe, de gênero, enfim, estes aprendizados desenvolvidos a partir dos cursos que concluí, fizeram com que minha consciência pessoal e coletiva se expandisse no que diz respeito a estes assuntos e outros que estão a estes interligados. E, gente, eu acredito que os próprios profissionais da escola, quando têm um feedback desse, eles devem ficar muito satisfeitos por saber que a proposta inicial da escola, os objetivos da escola, estão sendo cumpridos nesse processo de formação dos indivíduos, não só quanto um curso de profissionalização, mas também de formação pessoal. Ele vai dizer que ele aprendeu a olhar o passado de forma investigativa, tentando entender acontecimentos, as paisagens, os costumes, e até a atualidade que tiveram suas raízes que tiveram suas raízes em nosso passado. Ele vai dizer que, no final, que ele, entendendo que existem pessoas que podem ser chamadas de guardião da memória, que na cidade existem lugares de memória que podem ser importantes para várias pessoas, que ele passou a perceber a cidade e o estado como o lugar que fez e que não para de fazer história. E aí eu trago as minhas conclusões da pesquisa, das minhas pesquisas, da minha pesquisa, que teve aí a participação de várias pessoas, não só da orientação do meu orientador, mas das duas qualificações a gente trabalhou, trouxe para as nossas bancas pessoas que eram da área de pesquisa e que contribuíram bastante, como o Romeu Duarte, que ofereceu algumas pesquisas em parceria na época com o Elmo, sobre patrimônio, com o professor Elmo, que hoje está aposentado, a gente teve a colaboração do Rui Martinho, que também está aposentado na atualidade, tivemos também a contribuição do professor Sidney Guerra, que contribui nessa parte legislativa, que é lá do direito, que fez o seu doutorado em educação e contribui bastante com indicações de referência na área legislativa. Enfim, essa pesquisa foi construída, escrita por mim, mas ela teve bastante apoio e bastante ajuda de vários profissionais e, principalmente, os envolvidos, os trabalhadores da Escola de Artes e Ofícios, alguns secretários de cultura de vários anos, desde 1998. Eu consegui entrar em contato com, na época, o secretário de cultura, que atualmente é o presidente do Dragão do Mar, o Paulo Linhares. Eu tive a oportunidade de conversar sobre a construção da história com a outra secretária de cultura, que hoje trabalha com desenvolvimento de cidades, que trouxe aí uma parceria com a Unesco de trazer uma premiação para a nossa cidade, com a... Ai, meu Deus, acabei de esquecer o nome da mulher. Eu lembro daqui para o final. Enfim, eu tive a oportunidade de conversar com vários secretários de cultura, com os ex-diretores da Escola de Artes e Ofícios, com toda a gestão que esteve ao longo desse período. Eu tive a oportunidade de entrevistar. Então, ela foi uma pesquisa coletiva e os alunos que se disponibilizaram a trazer as suas narrativas, as suas experiências e as suas memórias. E aí, na conclusão dessa pesquisa, a gente pôde perceber que a escola, que a Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho, ela vem contribuindo para a nossa cidade com a preservação e com a valorização do patrimônio cultural, cearense, com o que é nosso, e isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa identidade no Nordeste, da nossa identidade no Brasil. A gente percebeu que a escola, ela vem desenvolvendo trabalhos com saberes e fazeres tradicionais, aliadas às técnicas de conservação e de restauro, que vem desenvolvendo, né, na nossa cultura como um fator de inclusão social e de desenvolvimento humano, já que trabalha com a profissionalização desses cursos. A gente identificou que a formação pessoal qualificada a desenvolver princípios básicos de formação preventiva, desenvolvimento de habilidades artísticas específicas, que os usos de metodologias diversas da educação patrimonial, né, elas contribuem para essa formação na área de conservação e restauração da nossa cidade. A escola, ela vem promovendo, né, experiências de trabalho no campo da cultura por meio de atividades práticas e de educação patrimonial, formando pessoas qualificadas a estarem aptas, né, na prestação de serviços dentro do mercado de trabalho, do mundo do trabalho. Também vem trabalhando com o desenvolvimento de técnicas de artesania, como o bordado, como a gravura e o desenvolvimento de produtos, né, o departamento de aluno artesão para atividade cultural e socioeconômica, desenvolvimento do empreendedorismo e da formação e criação de memórias afetivas, que são todos esses relatos, essas narrativas que eles puderam, que a gente pôde perceber através das suas falas. E aí, a minha bibliografia que eu trouxe aqui para vocês, ela foi enorme, ela foi uma vida de leitura aos quatro anos seguidos, mas que foram muito importantes para a fundamentação teórica do trabalho. E foi isso, eu espero que eu tenha sido clara sobre a pesquisa, eu já percebi que eu já estou falando mais de uma hora sem parar, eram 40 minutos, vocês não me cortaram, mas é isso, eu vou deixar esse espaço agora para que a gente possa construir alguma coisa coletivamente, né, algo coletivamente e vou abrir para que vocês possam participar também. Bom, acredito que agora quem se sinta à vontade para fazer pergunta para a Dayana, inscrito no chat só temos a Ervenia, mas depois a Ervenia, se alguém quiser sentir-se mais à vontade, pode fazer pergunta agora para a Dayana. Então, passamos para a Ervenia. E parabéns, Dayana, é um trabalho realmente belíssimo e encantador. Obrigada, Flávio. Posso falar? Posso dar início aos meus questionamentos? Vocês estão me escutando? Estamos. Dayana, prazer revê-la, está linda, como sempre. Oi, Ervenia, desculpa, eu caí rapidinho, tu pode repetir. Eu estava dizendo prazer revê-la e você está linda como sempre. deixa eu só dizer, eu estou pesquisando também instituição, instituição escolar. A minha, ela não é tão nova quanto a sua, a minha é do começo do século passado, né, meados da década de 1900, final da década década de 1950. Então, 40, 40, aliás, final da década de 40, do século passado. Então, eu vejo a dificuldade dessa, dessa questão de se ter acesso ao patrimônio mais antigo da cidade de Fortaleza, e aí eu vou ficar na cidade de Fortaleza, não vou me estender para o estado, certo? Eu cresci no centro da cidade, então, eu cresci deslumbrada com aqueles casalões antigos que iam ali do colégio militar até Jacarecanga. E eu fico feliz em saber que essa casa se transformou numa escola de ofício, né, o que outras poderiam também serem transformadas. Inclusive, eu já tinha apresentado um projeto na Câmara Municipal de Fortaleza a respeito da conservação e preservação, né, do patrimônio imóvel da cidade de Fortaleza. Mas aí, um parlamentar bem antigo, muito conhecido da gente, eu acho que não faz mal falar o nome dele aqui, o doutor Lúcio Alcântara, que é muito ligado também à cultura, ele apresentou um projeto similar ao meu, e foi o dele que passou, claro e evidente, né? Então, mas também não foi colocado para frente, e a gente tinha as mesmas opiniões nos nossos projetos, nessa questão de preservação e conservação, e o meu ia um pouco mais além, porque eu envolvia a guarda municipal para fazer segurança, estudantes de história, de arquitetura, para fazer a recepção dos convidados, explicar a história de cada bem imóvel, porque a gente tem muito no centro da cidade, muitos que estão se transformando em estacionamento, e meu coração dói cada vez que eu passo por aquelas casas antigas e vejo que a maioria delas estão se transformando em estacionamento, principalmente, inclusive até ao lado da própria Secutifó, ali que é, que funciona por trás do passo municipal, né? Ali por trás da SEC, é onde recebe hoje a Secretaria Municipal de Cultura, né? A antiga cadeia do pessoal que viveu aí os tempos torturosos da ditadura militar aqui no Ceará. Então, a gente vê como é difícil. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque a instituição que eu estou pesquisando é a primeira instituição escolar, né, municipal de educação. O prédio hoje existe ainda, inclusive ele, hoje ele agrega ali o Instituto do Ceará, ali na Barão do Rio Branco, né? E logo em seguida dele, atravessando a Duque de Caxias, tem uma casa linda que é tão antiga quanto o Instituto do Ceará e que está, metade já virou estacionamento e a metade que ocupa o prédio ainda está lá quase caindo e ninguém toma conta. Então, a gente percebe que a cidade de Fortaleza ela não tem, assim, muito interesse em conservar e preservar a história móvel. E aí eu estou me dirigindo mais ao patrimônio imóvel porque eu sei que existe o cultural, a questão das artes no geral. mas eu estou me referindo mesmo ao patrimônio imaterial. Até porque eu estou trabalhando com instituições assim como você trabalhou, no caso, essa instituição escolar aí. E aí eu queria saber de você como é que você vê essa cidade de Fortaleza que não tem essa cultura de preservar e é um trabalho que está sendo feito com muita dificuldade. Para você ter ideia, a casa do Frei Tito ali na Rodrigo e Júnior, esquina com o Costa Barros, bem depois do Colégio Militar, ela está em processo de tombamento há dez anos. Só eu entrei com o processo há mais de cinco anos. Quanto mais pessoas entram, a gente pensava que mais teria força de ter realmente essa casa de volta para a nossa história, porque hoje ela pertence a uma pessoa que na época a família teve que vender com a morte dele e tal, para poder arcar com os custos e berereibarará, a irmã dele está viva ainda e pode contar essa história para a gente. E a gente tenta ajudar a irmã dele nesse processo de tombamento e é um tombamento que já dura dez anos, meu Deus do céu, mais de dez anos. E eu fico me perguntando onde é que está a preocupação dessa sociedade que não entende o que é um patrimônio cultural, histórico, uma casa... E eu estou dando aqui um exemplo, mas a gente tem vários ali no bairro da Jacarecanga, no centro da cidade, dessas casas antigas que pertenceram a grandes intelectuais e que hoje estão... A Casa do Português é uma delas também. Enfim, como é que você vê essa cidade de Fortaleza que guarda tão pouco do nosso patrimônio, e aí eu estou me referindo ao patrimônio imóvel porque eu estou sentindo na pele até a dificuldade de pesquisar, de ter fontes documentais em relação ao Ginásio Municipal de Fortaleza, que hoje agrega o Instituto do Ceará, o primeiro prédio onde funcionou o Ginásio Municipal, porque a gente tem uma história muito linda do Instituto do Ceará e tem toda essa documentação do Instituto do Ceará. E antes funcionou a primeira escola municipal, que foi até um pontapé para a nossa história também, deu início à nossa história da escolarização municipal aqui no estado do Ceará, e a gente mal tem a questão da fonte documental e tem lá só o prédio que serve como fotografia para dizer que ali funcionou a primeira escola municipal de Fortaleza, mas que a gente tem pouquíssimo dela. E meu trabalho de campo iria começar quando a pandemia começou e eu tive que parar e não tive mais acesso ao que eu estava procurando. Então, na verdade, eu queria, já que você pesquisou a questão de patrimônio e teve aí uma boa assessoria do professor Romeu Duarte, que eu tenho uma grande admiração, até pelo trabalho que ele desenvolveu no IFAM, quando ele fez parte do IFAM durante muitos anos, do professor Elmo também, que tem toda uma preocupação com essa questão das casas históricas de Fortaleza também, e eu acho que é uma preocupação de quem nasceu e de quem viveu perto delas, assim como o Elmo nasceu e viveu ali no Benfica, eu nasci e vivi ali no centro da cidade, no entorno do centro antigo mesmo, e a gente tem essa preocupação de ver todo esse imóvel ou sendo derrubado ou não sendo prestigiado pelo poder público, vou falar assim, dessa forma. Eu só me lembro em todos esses anos de vida que eu tenho, eu só me lembro de um secretário de educação ou um secretário de cultura, que foi o seu Cláudio Pereira, que foi o único que eu me recordo até hoje, que teve toda essa preocupação, e de lá para cá eu não vi mais ninguém tendo essa preocupação, a gente já teve voz aí na Secutifó, hoje a gente tem o Fabiano aí na do Estado e está fazendo um trabalho bom também, mas eu estou falando em relação a esse bem patrimônio, esse patrimônio imóvel mesmo, né, e aí o meu questionamento é esse, depois, com tantos, com tantas, com tanta riqueza patrimonial que a gente tem, como é que você vê essa cidade de Fortaleza que não desfruta, que não se educa culturalmente para conservar e preservar e para dar continuidade nessa história, né, porque cada imóvel desse tem uma história, né, como a Escola de Artes e Ofício tem a sua própria história, né, então assim, como é que você consegue, como é que você conseguiu ver isso, porque eu estou tentando não ser tão negativa na minha pesquisa. É, Benia, eu compartilho bastante de algumas, acho que eu vou dizer decepção, né, sobre várias coisas, principalmente quando você lê ou você vai visitar outras cidades, quando eu visito outras cidades, eu gosto muito dessa parte cultural, então eu vou visitar os centros históricos, vou visitar os museus e às vezes eu comparo, né, e aí por isso que é muito importante a gente conhecer a história da criação da nossa cidade, né, a história da, como é que eu posso dizer, a história da formulação e do crescimento populacional da nossa cidade que foi assim desordenado, por isso que a gente não tem, não teve, né, nem tempo de preservar aí algumas instituições de pedra e cal, que são, que é o patrimônio material, né, eu vou tentar lembrar aqui da tua fala e eu vou complementando em partes, tá, e aí você falou que você desenvolveu um projeto e tinha lá o do Lúcio, né, e tal, o Lúcio Alcântara, por exemplo, ele foi um dos, né, que enquanto estava em sua gestão do que mais tombou instituições, tombou prédios na cidade, se tu for ler sobre a história da política lá em 98 para 2003, mais ou menos, que é mais ou menos isso, eu acho, a gestão dele, foi inclusive na gestão dele, ele que fez a compra da Escola de Artes e Ofícios, né, na gestão dele, e inclusive na época ele também passeou por várias instituições, vários outros prédios históricos ali ao redor de Acarecanga, mas de famílias, né, casas privadas, das quais não venderam, e aí a gente não, a gente acabou perdendo muito disso, né, tem uma senhora que ela ainda é viva e ela mora numa casa belíssima, aí ela, conversando com ela, e aí ela fala que tipo, ah, isso eu sou peça, eu tinha vendido na minha época, não, 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 o Lúcio bateu na minha porta, não, 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 e tal, né, e aí, sobre os secretários de educação, né, o Piube, ele vem desenvolvendo um trabalho belíssimo junto com o Alenio, o Alenio Carlos, ele é o que está na parte do patrimônio, e, nossa, um trabalho em cima do outro, eu não sei se é porquê, agora eu estou no Instituto Federal, estou na sala de aula, mas eu continuo, né, fazendo algumas supervisões e participando de alguns momentos da cidade, e a minha experiência foi toda dentro de instituições culturais, minha experiência profissional, desde sempre, por isso a minha escolha de estar dentro dessas instituições, de pesquisar, porque também foi meu campo de trabalho, então eu conheço vários profissionais da área, né, tanto da Secult, quanto do, da Secult, quanto do Estado, e eu vejo aí a luta, que é árdua, né, de você, de construir um projeto, de você fazer um inventário, né, para depois, ele, de fato, ser tombado a nível municipal, estadual, ou a nível federal, como do IFAM, e nós, atualmente, nós vamos ter várias instituições que vão trabalhar aí com patrimônio cultural, e a gente tem uma legislação também sobre o patrimônio cultural, né, e várias instituições em parceria trabalhando na execução delas, e o que eu também trago para a minha pesquisa é que a escola, ela também tem que dialogar com esses espaços de educação não formal, né, a educação não formal, ela não é uma, não é uma extensão da escola, mas é um diálogo com a escola, e como eu falei para, eu lembrei, eu apontei aqui, que a nossa própria legislação educacional, ela incentiva isso, né, ela incentiva ao trabalho da, a inserir-se na cultura, a compreender a cultura, então todas as disciplinas, se elas fossem trabalhadas de maneira transdisciplinar, aliadas à realidade social do educando, a gente também conseguiria trazer essa percepção, né, essa, esse envolvimento da comunidade, da sociedade na eleição do seu patrimônio. Falar de patrimônio é falar também de conflitos, né, falar de conflitos, é falar de, de ideais políticos, como quando a gente fala sobre a estrutura da educação, então o envolvimento da sociedade em si, ele é importante para que realmente não haja esse interesse de conflitos de uma maneira que só, por exemplo, é, ressalte uma determinada classe social, né, eleição de patrimônios que ressalte uma classe social em detrimento de outras. Na atualidade, por exemplo, eu percebo uma efervescência de vários grupos étnicos no Brasil, de vários grupos étnicos se apropriando do patrimônio cultural para estabelecer uma relação de respeito com a sua cultura, de respeito com a sua etnia, né, em detrimento aí de uma cultura dominante que vem e acaba com as culturas dominadas e meio que quando chega, expande e faz com que as culturas de uma população em geral a cultura da massa seja menosprezada, diminuída. Mas eu vejo atualmente na sociedade alguns grupos étnicos, essa efervescência de grupos étnicos se utilizando da memória, da cultura, da história para a construção e conquista do seu espaço. Mas, infelizmente, a gente não tem todas as instâncias educativas voltadas para essa valorização do patrimônio cultural. E o que eu sempre digo é que todos nós somos educadores patrimoniais, então todos nós podemos fazer a nossa parte quando a gente leva a nossa família para passear no centro e perceber os detalhes históricos, quando a gente vai para um museu, quando a gente vê uma manifestação cultural, quando a gente começa a perceber a nossa história, as nossas raízes. E isso ajuda muito na perspectiva que nós também podemos ser influenciadores educadores patrimoniais. Mas, infelizmente, a gente vai ter, sim, órgãos, infelizmente, a estrutura do patrimônio cultural, assim como a educação, ela sofre influências. A educação, o patrimônio e todas as outras áreas da sociedade sofrem influências econômicas, políticas e culturais. Mas as influências econômicas, elas acabam comandando as influências políticas e culturais. A economia, a nossa economia neoliberal, essa globalização de trazer tudo que é lindo de fora e implantar aqui e destruir o que é nosso, ela é muito difundida e faz com que as nossas representações que estão lá no poder não valorizem, até desconheçam esse debate. Ou se desconheçam, ou se conheçam, estão muito mais interessados em outras formas de corrupção do que de fato contribuir com a população em geral. E aqui na nossa cidade, a gente nem tem tantos prédios históricos. Essa construção histórica, ela começou lá no final do século XIX, para o início do século XX. E o que a gente tinha, infelizmente, em alguns anos, foi depredado, foi abandonado. E aí a gente perdeu, na verdade, a oportunidade de conhecer, de conhecer como foi as outras gerações anteriores à nossa, que construiu aquela forma de cidade. Essa semana, eu vi uma matéria acompanhando que me entristeceu muito, me entristeceu de duas formas. uma delas foi a que incendiou a casa dos fabricantes que fica ali do lado da da igreja da Sé. E aí pegou fogo. E era um estabelecimento comercial que ela ainda possuía a fachada, pelo menos a fachada, o interno não, mas a fachada ela possuía ainda a sua estrutura original. E aí você passava e via aquilo muito lindo, daquele prédio lindo. E aí se incendiou, fiquei triste pelas pessoas, os trabalhadores que perderam seus produtos em meio a uma crise financeira que a gente vem passando na pandemia. Mas eu também fiquei triste pelo prédio, que infelizmente o custo de uma restauração é muito caro, é muito caro. Os profissionais da restauração também são muito caros e que eu acho que não vai ser uma prioridade a restauração, pelo menos agora, a curto prazo. e eu só torço pra que alguma coisa tenha pelo menos ficado, pra que se futuramente consiga restaurar e a gente não perca mais um bem material que mostra ali a primeira formação da cidade de Fortaleza, que cresceu no centro, que cresceu ali no final mesmo, do lado do forte, onde hoje é a 23ª região militar, que mostra ali que você vai pra aquela parte do centro, você tem um contato com ainda alguns prédios históricos que mostrem a nossa história lá do início do século XX, na época da Bela Epoca. E aí eu acredito que as políticas públicas do Estado, em parceria com as federais e com as municipais, elas têm sim que se fortalecerem na ideia de ter uma constante preservação desses bens e principalmente de fusão, de fusão e propagação dos bens. Eu trabalhei durante três anos no Museu de Ceará e as pessoas ainda passavam lá e se benziam, como se lá fosse a igreja, a igreja é do lado, né? E, tipo, nossa, vários cidadãos passam pelos seus bens e não conhecem os seus bens. E aí as outras instituições educacionais, elas também têm que fazer esse diálogo, esse diálogo das disciplinas, das áreas da ciência junto com a nossa cidade, com a nossa história. Aí me remeteu também a uma disciplina, eu fui do Ari, que eu acho que eu fiz o meu estágio de estágio em docência do mestrado, que ele desenvolveu um projeto que era de ambiências, ambiências e leituras, que ele levava os alunos da disciplina de história da educação para conhecer alguns outros equipamentos culturais, que a história da educação está em todos os espaços, não somente nas escolas formais. E aí, de lá, tem uma aluna, tinha uma aluna que ela começou a trabalhar dentro dessas instituições e atualmente ela é pesquisadora. A gente esteve numa mesa recente e que ela estava lá também falando sobre patrimônio, também pesquisou lá, pesquisou o Museu da Indústria, a Kelly, e falando sobre o patrimônio e tal, de uma disciplina que ela fez no primeiro semestre. Olha que importância tem quando a gente conhece a nossa cultura, quando a gente conhece a nossa história, quando a gente conhece a nossa memória. A gente reflete hoje, a gente se envolve enquanto cidadão ativo e social dentro da nossa sociedade. E, de fato, isso é cidadania, você atuar dentro da sua sociedade, você não ser esse ser passivo que vai sendo levado a ir reproduzindo um sistema. Então, eu acredito que se tivessem mais diálogos com as escolas e com outras instâncias, a gente conseguiria preservar a nível de todos, porque o patrimônio não só é esse que está tombado, o patrimônio também é um individual, aquele objeto que é muito significativo na sua vida, que você herdou da sua mãe, que tem uma memória muito grande, que quando você olha para ele, você se lembra da história que você teve de um momento de uma vivência com a sua família aqui no seu patrimônio. Então, se você tem esse sentimento, você também pode ter o sentimento com a sua cidade. Aí, tem, eu me lembrei agora que ali na Parangaba, quando foram construir o metrô, iam destruir a primeira estaçãozinha de trem que é muito antiga e histórica que fazia, parece que era Parangaba até o Baturité. E aí, foi a própria população da Parangaba que fez uma manifestação que colheu assinaturas e que foi lá na prefeitura, que foi no estado e disse que não queria que derrubasse. E aí, eles conseguiram fazer com que o quê? Quando fossem passar a linha do metrô, não derrubasse. E aí, aquela casa, ela foi levantada. num tipo de tecnologia aí da área da construção civil, muito interessante porque eles levantaram a casa para o metrô passar. E aí, está lá aquele bem que é uma referência para a história da Parangaba, a história do... da... Efesa, né? Que na época fazia lá a organização do trem. Enfim, para a história do transporte da cidade que foi preservada porque a população, ela tinha aquele sentimento de identidade com aquele espaço. Então, se todos nós conseguíssemos, né, atuar nessa preservação, seria de extrema relevância para que a gente pudesse lá cobrar os nossos governantes, cobrar os nossos representantes e cobrar essas instituições que podem, sim, fazer muito mais. É, eu também acho que cabe aí também uma reflexão acerca da nossa formação, não só da... do pessoal que atua na área da pedagogia, mais em outras licenciaturas, quando assumem a sala de aula e que poderia, assim, ser inclusa no processo de formação, algo ligado ao estudo do patrimônio. Enfim, várias outras observações poderiam ser feitas, mas fica para uma outra discussão. Obrigada, Dayana. Eu estou vendo aqui, oxe, estamos aqui para isso, para juntas, juntarmos nosso conhecimento e que o nosso conhecimento não fique só em nós, que como você busca fazer projetos, pensando na sociedade que está pesquisando e que a sua pesquisa também vai trazer uma... que vai salvar, guardar uma instituição que com certeza contribuiu muito para a educação do Ceará. eu vi aqui uma pergunta da Meire que ela pergunta que como será a memória da nossa futura geração? Se nós começarmos a trabalhar hoje, a gente consegue fazer com que a futura geração conheça o seu passado, reflete o seu presente e transforme o seu futuro. A Charmênia... A escola trabalhava também a construção da reconhecimento... Sim, a escola trabalha bastante com a diversidade, eu acho isso muito interessante, porque ela dialoga com a cultura em geral, e quando ela vai falar sobre cultura, ela vai falar sobre a nossa formação, a formação do povo brasileiro. Então, ela vai falar sobre cultura, ela vai falar sobre a cultura afro, sobre a cultura indígena, eles trabalham essa diversidade dentro das suas conversas também. Não tem como a gente falar de patrimônio e não falar sobre tudo isso que nos forma enquanto sociedade, todas as pessoas que interferem na sociedade. Eu percebi uma vez que o aluno estava até falando sobre o processo de descolonialização, aí eu fiquei, nossa, é um termo tão que a gente utiliza lá na academia, no ensino superior, mas eu não sei de fato como é trabalhado detalhadamente no currículo. sim. Eu vi que alguém tinha perguntado sobre como ela está funcionando em época de pandemia, não sei se foi aqui ou eu li em algum canto, mas a escola está fechada, né, ela, ela, as pessoas estão em trabalho remoto, atualmente eu percebi que eles ficam trabalhando por alguns momentos remotamente, mas o setor administrativo eu sei que estão trabalhando de forma remota. Não tem como voltar, até decreto do Estado atual, né, o retorno das aulas e voltou agora para a educação infantil, não foi, então eu acredito que se eles forem retornar eles voltem conforme os decretos do Estado, mas isso eu não sei te falar, eu sei que ela não está aberta, ela está funcionando só remotamente. Mais alguma pergunta? Flávio, acabou. Eu acho que acabou mesmo, ninguém perguntou mais nada. É isso, então, quero agradecer a sua participação, a sua belíssima explanação, trabalhar em uma cidade que tem uma certa confusão identitária, que perdeu muito do seu patrimônio, que luta para ter essa cultura, essa cultura oral, a sua memória, as suas práticas populares, como Fortaleza, que é uma cidade pulverizada, não é, ela saiu, não é uma cidade como as outras cidades de alguns Estados brasileiros onde você tem esses locais, realmente é muito conflituoso. pessoas. Bom, Rogério, eu acredito que seja isso, ok? Muito obrigado a todos. Ela voltou. Eu que agradeço, gente, e seguimos, né, qualquer coisa, a minha tese, ela está disponibilizada na biblioteca, e é só vocês pesquisarem o meu nome lá, que vocês vão ter o contato, então, quem quiser depois ler, enfim, entender melhor sobre a minha pesquisa, ela vai estar lá. Agradeço ao convite, professor Rogério, professor Ari, ao Flávio, obrigado a todos que tiveram essa paciência de me ouvir aqui, e quem, e a toda a participação de vocês também, né, seguimos juntos na luta por uma educação melhor, por uma educação em todos os espaços da sociedade, né, por um espaço mais justo, igualitário, de fato, uma equidade social, que nos garanta, né, o direito de ir, vir, de ser, de estar, e de contribuir e transformar. Muito bem, é isso mesmo, estamos aqui para contribuir, para tentar transformar essa realidade, que é difícil, culturalmente falando em Fortaleza, é muito difícil, uma cidade muito pulverizada, mas, estamos aqui, então, obrigado a todos e a todas, e até a próxima quarta, quando nos reuniremos novamente. É isso, obrigado. Obrigado.